Na região Nordeste Mineira, um homem de 30 anos, ele foi preso suspeito de ser dono de uma mala com 20 quilos de entorpecentes aí. Outro caso, ó. Leva essa mala. Não, vai dar certo. Não dá certo. Nunca deu. Ah, mas uma vez o fulano conseguiu. É? Então tá, ué. O caso foi registrado na cidade de Araçu aí. Fantone Peço. Eu já falei com esse Fantone hoje? Falei não, né? Ele tá chegando aqui com o cabelo rupiado dele aqui pra conversar comigo. Ô, Fantone. Boa tarde pra você, Fantone. Você tem informação, amigo? É, boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Cadê? Ah, isso aí. Já deu um jeito no trato do cabelo aqui, mas é de arrepiar essa ação da Polícia Civil. E justamente ao evitar que essa droga chegasse ao destinatário. Eu vou até te contrariar um pouco, Nicomédi. Mas a situação deu certo, sim. Deu cana. Maconha deu cana. É tudo verde mesmo, cana verde. Olha pra você ver. O cidadão achou que poderia passar desapercebido a ação da Delegacia de Polícia Civil, da Polícia Civil lá de Araçuaí. Desafiou. E o delegado, Matheus Moraes Marques, tem os detalhes a respeito dessa ação. A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia de Araçuaí, realizou a prisão em flagrante no dia 18 de abril de uma jovem que estaria transportando 20 quilos de maconha da região metropolitana de Belo Horizonte até a cidade de Araçuaí. Após essa prisão, foram intensificados trabalhos de polícia judiciária com vistas a identificar o real proprietário das drogas. Logramos êxito, então, empreitada e conseguimos pedir a prisão preventiva do traficante, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário. Na data de ontem, dia 8 de maio, nós efetuamos a prisão desse indivíduo que agora encontra-se à disposição da Justiça. As investigações continuam com vistas a identificar os demais eventuais autores. Me comento só para complementar um detalhe. A questão é a seguinte. Essa aí é a segunda etapa de uma investigação feita pela polícia. Por quê? Quem mandou essa droga, esse cidadão que foi preso, ele recebeu essa droga de alguém. Quem mandou para ele? Uma mulher. E a polícia conseguiu. Além de prender o receptador, que possivelmente vai ser investigado agora se ele seria o distribuidor, ele queria fazer a distribuição dessa mala recheada de droga, mas a mulher também que encaminhou essa droga para ele foi presa onde? Belo Horizonte? Pois é. Lá mesmo em Araçuaí, a mulher foi presa porque seria a responsável pela droga que iria entregar para esse cidadão e a polícia fechou todo mundo. Menos droga em circulação na cidade de Araçuaí, né, Comédios? É, Fantônio, eu acabei de falar aqui na ocorrência anterior, que a gente destacou, né? A pessoa vem do Rio de Janeiro com quantidade de coisas e acha que vai prosperar, né? É um caso semelhante.